Chagas, nesta terça e quarta-feira, na tentativa de resgatar as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19, a Secretaria de Saúde, aqui de Sorriso, realiza uma espécie de multirão, um atendimento com horário estendido para atender esse público. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Tainá Vaccaro, que é coordenadora da Vigilância em Saúde e está à frente da organização desse atendimento estendido. Vocês têm uma meta a ser atingida, uma expectativa de pessoas que devem receber a segunda dose hoje e amanhã? Bom dia. Temos a expectativa de atender pelo menos 2.500 pessoas para o recebimento das segundas doses, independente da vacina que foi recebida como a primeira dose, seja ela a Coronavac, AstraZeneca ou a Pfizer. Para oportunizar o recebimento das segundas doses e das doses de reforço para a população, nós vamos trabalhar com horário estendido, nessa terça e quarta-feira, tanto no Rota do Sol, no Centro de Eventos e Demarede, quanto no PSF Nova Integração na Alpinha da Zona Leste. Então você, olhou no seu cartão vacinal, você está com a sua segunda dose em atraso, independente do imunizante que você recebeu na primeira dose, seja ela a Coronavac, AstraZeneca ou da Pfizer, você pode estar procurando esses dois pontos de referência, livre demanda, não precisa estar agendando pelo site da Prefeitura, é só se dirigir até o local que você vai receber a sua segunda dose. Também temos as pessoas que podem estar procurando para receber a dose de reforço. Quem são elas? Os idosos acima de 60 anos, que têm o prazo até 180 dias, ou seja, seis meses do recebimento da segunda dose, e as pessoas portadoras de deficiência física ou alguma doença do sistema imune, seja ela uma pessoa que faz hemodiálise, um paciente oncológico ou uma pessoa que tem HIV, qualquer doença que deprime o sistema imune também pode estar procurando esses centros de vacinação para receber a dose de reforço, respeitando o prazo de 28 dias da segunda dose. O horário, então, é das 13h30 às 19h30, 20h? Isso, exatamente. O período da manhã nós vamos estar em atendimento normal, das 7h30 às 10h30, e o período da tarde, com o início lá às 13h30, nós vamos estender até às 20h. Um horário estendido justamente para oportunizar, para facilitar o recebimento das segundas doses, da dose de reforço para aquelas pessoas que estão no trabalho, que porventura não conseguem se dirigir às nossas unidades durante o dia.